Música Música Exakerei no makeap Gostou? Tô no volvo Ninguém me segura Tô no volvo Ninguém me segura Quatradinho, coladinho Quatradinho, mala coladinho Quatradinho, coladinho Quatradinho, mala coladinho Música 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 Doglming Armando O armano só quer lera, o trono é do bicho só quer ligar Daí o bicho tá liguia, toma, toma, toma Tá no cuyulho, tá no cuyulho, tá no cuyulho Tá no cuyulho, tá no cuyulho, tá no cuyulho, tá no cuyulho Escaruda! Gascar! Tu fica bonito tipo fly, então Tu fica gostoso tipo fly, então Tu fica bonito tipo fly, então Tu fica gostoso tipo fly, então Tu não pode dizer que esmana, toma 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 Transalgera, nome 85cm, Tu fica gostoso tipo fly, então Tu t'es no cuyulho, então Tu não peleimente tipo fly, então Tu não pode dizer que esmana, toma Aside, toma, toma notre gladio. Cama, sacerente no meio, got me airy, sacerente no meio, gato, bonit World like gold, pack, say, suitcase, world ain't made, they world life, pro Time, 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 fast squadra GASCO